E aí pessoal beleza pessoal vamos estar aqui fazendo mais um teste né é com o nosso inversor até porque eu tenho de mostrar aqui algumas vantagens que ele tem tá e esse inversor aqui que eu montei ele ele tem um marcadorzinho aqui de tensão eu tô usando uma fonte ali dá porque aqui eu tô sem bateria bateria que eu tenho ali uma de 7 amperes mas tá descarregada vou botar para carregar tô usando uma fonte como simulador tá a fonte lá de 20 amperes e esse ver só aqui pessoal ele tem 4 tomadas como eu já tinha falado no vídeo anterior certo é e voltar especificando o que é que deve ser usado nele tá e se você colocar uma sobrecarga além do que ele suporta o que é que que acontece com ele será que o meu ver só vai queimar não ele não vai queimar se você colocar uma sobrecarga nele além do que ele suporta simplesmente ele vai reconhecer essa sobrecarga e ele vai desligar automaticamente evitando a queima tá do seu inversor beleza a gente vai simular isso aqui ó eu tô com a furadeira de 500 watts tá aqui tá ela é de 500 vou estar aqui mostrando aqui que essa furadeira aqui é de 500 watts deixa eu ver se a minha câmera visualiza aqui bem tá aqui ó 500 watts é 500 watts de potência tô com um liquidificador aqui ele é de 330 aqui não dá para ver mas ele é 330 e 30 watts ele é 30 watts certo esse cara aqui ele é 330 beleza então tô com um liquidificador 330 certo e tô com a furadeira de 500 então 500 com 330 da 830 beleza esse pessoa aqui é para 800 watts no máximo tá quando o equipamento ele suporta 800 watts você não pode usar os 800 watts em cima dele tá você vai usar aqui uns 600 650 7 no máximo aqui estourando 700 watts se você ultrapassar a potência dele simplesmente ele vai desligar beleza vou estar aqui mostrando atrás dele gostar aqui puxando minha furadeira e aqui eu tô com a fonte vocês podem ver tá tô com a fonte 12 e vou estar aqui mostrando um pouco atrás dele eu fiz algumas melhorias teria aquele outro conector e coloquei o conector mais melhor né tá assim tá aqui atrás eu tenho quatro tomadas você pode ligar aqui quatro equipamentos certo você pode ligar aqui quatro equipamentos você pode ligar aqui vamos dizer que você pode ligar você pode ligar aqui um computador pode ligar aqui dois ventilador ao mesmo tempo certo vai dar aqui um um computador aí dependendo da potência acho que é 250 watts o marido e ventilador vai dar aí 350 300 350 né 350 você pode jogar aqui uma carga aqui de no máximo estourando 700 watts é pronto eu coloquei esse borne aqui ó tá o positivo e esse aqui para o menos tá esse aqui pessoal esse botãozinho aqui ó ele é uma uma proteção tá nas tomadas ele é um técnico aqui de proteção tá caso aconteça alguma sobrecarga aqui esse tempo ele abre beleza então essa parte traseira dele e a parte frontal a gente já viu tá ele é leve estreitinho gostar que tira na medida dele tá a gente vê que ele vai caber aqui ele tem 10 ele tem 100 milímetros né por 300 10 por 30 10 por 30 por 15 beleza então ele é fininho tá vamos estar aí ó vou estar aqui desligando ele ó eu desliguei ele tá o último tá ligado lá porque a fonte tá mandando para cá certo então vou ligar aqui ó liguei ele tem os bip né a luzinha vermelha aqui vai ser sobrecarga então vou estar ligando agora meu liquidificador tá depois eu vou ligar a furadeira independente beleza vou deixar aqui um tempinho ligado e depois vou deixar a furadeira um tempo ligado depois vou ligar os dois juntos que não vai aguentar os 800 e pouco e ele vai entrar em proteção e desligar automaticamente beleza vamos ligar aqui ó vamos ligar aqui o liquidificador Pronto testei o liquidificador agora eu vou ligar a furadeira certo e depois a gente vai simular uma sobrecarga vou ligar aqui a furadeira de 500 tá aqui ó tá aqui ligado tá vou estar ligando ela você pode ver se você vai ver que o cabo dela tá aqui ó cabo dela tá aqui vou tá ligando certo vamos lá E aí 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 o teste já foi feito individualmente tá se você tiver aí com dois ventiladores ligado Você pode ligar dois ventiladores, pode ligar uma CPU, pode ligar mais um liquidificador que não vai desligar não Caso só se ultrapassar a potência de 800W Agora eu vou simular a sobrecarga e a gente vai monitorar aqui que ele vai desligar automaticamente Evitando a queima do inversor ou danificar os equipamentos, certo? Vou estar ligando aqui o liquidificador, em seguida eu vou ligar a furadeira e a gente vai ver ele desligar em proteção Vamos lá? Vou botar aqui E agora aqui Já desligou, tá vendo? Por que? A furadeira é 500W, o mais 320W dá 830W, tá? Como eu tinha falado, o inversor aqui é para 800W, tá? 800W, como eu ultrapassei o valor dele, ele enxergou isso aí e automaticamente desligou De proteção, tá? Então ele desligou, aí cabe a minha agora e lá, ó Ligar novamente Outro ponto muito importante, ele monitora a bateria Automaticamente, se a bateria chegar aqui para 10.8V, tá? Se ela cair para 10.8V, a luzinha vermelha vai acender Vai começar a dar uns bip, tá? Esses bip aí vai ficar em aproximadamente uns 30 segundos bipando Então se começar a dar o bip e a bateria que estiver baixa, estiver aqui com 10.8V Com 30 segundos preciso, ele vai desligar o sistema Evitando que a bateria seja drenada mais do que o fabricante está em bica, beleza? Então pessoal, esse V só aí já está pronto para venda 800W, você pode rodar aí com 700W, estourando aí, 700W você pode rodar aí, tá? Outra coisa, não pode ser ligado nele ferro de passar roupa Não pode ser ligado nele aí, ferro de passar e também Prancha de cabelo, eu vou fazer o teste ainda no tutorial, tá? Mas eu acho que a prancha de cabelo, eu acho que ele suporta Não tenho certeza, viu? Mas eu vou fazer um teste ainda, tá? Mas aí você pode ligar computador, liquidificador, furadeira, batedeira, entendeu? Obedecendo a potência do inversor Se ultrapassar a potência, simplesmente ele vai só desligar Mais nada, tá? É só você reiniciar de novo, beleza? Então é isso aí pessoal, você que não se inscreveu no canal Se inscreve aí, só na ativa, deixa teu like, ajuda nosso canal a crescer E nosso inversor já está aí pronto, né? Para você adquirir aí o seu, tá? Você pode estar entrando em contato comigo E você que está começando agora, pode começar com esse cara aqui, beleza? Então forte abraço!